Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu sou Márcia Coronha, hoje o meu companheiro de instrução aqui do livro, Clóvis, está viajando com a Iracy, fazendo palestras, apresentando os produtos da nossa casa, livros e etc., fazendo divulgação de livro, palestras, e nós então vamos dar continuidade à grande síntese, ou seja, à grande síntese espiritual que é o nosso objetivo aqui. Vamos começar fazendo a leitura do Evangelho. Eu vou pedir permissão, hoje vou fazer sentadinha, tá bom? E aí a gente vai levando aqui a nossa aula e vamos, dá licença, hoje eu vou precisar ficar sentada. Atrapalha? Vocês me veem? Está bem para o vídeo? Deve estar, né? Beleza. Então vamos ver o que a gente tem para hoje. Capítulo 17. Amai os vossos inimigos, retribuir o bem, desculpa, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Ouvisteis o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser desfilhos do vosso Pai que está nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazeis o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Que a luz da espiritualidade maravilhosa, gloriosa, bondosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e, principalmente, o entendimento do tema que nós vamos conversar hoje. Obrigada, Joana, obrigada, Sheila, senhor Francisco de Assis e irmão Luiz, a toda a espiritualidade que nos recebe, nos acolhe, nos abraça, nos protege e nos guia. Estejam conosco, graças a Deus. E aí, vocês durante... Eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para vocês. Vocês, durante a semana, no dia a dia de vocês, fica alguma coisa do aprendizado da gente aqui? A gente está falando de... A fórmula da... A fórmula dos três estados do ser do universo. Parece tão distante daquilo que a gente vive no dia a dia. A gente estuda o espírito, a energia, a matéria, forma uma fórmula maravilhosa, com esquemas de tudo está em tudo, que não há fim, não há começo. Nós estamos falando do infinito, com o ômega no meio, e a gente vem estudando todos esses processos. Vocês conseguem trazer essa grandiosidade para a nossa pequenez aqui do nosso dia a dia? Vocês conseguem? Faz sentido? A gente consegue lembrar de que a gente está sempre construindo e desconstruindo, crescendo e reaprendendo. Parece que foi para mim, não é? Tem uma... Antes de a gente começar, já que a gente está falando sobre os nossos altos e baixos, e todo mundo... A gente tem umas metáforas, o coração não faz... O nosso eletroencefalo também não faz... Sobe e desce, sobe... É a vida, não é? Se a gente olha para a vida... Olha, então está respondendo a pergunta inicial do nosso encontro. Se a gente olha para a vida, para a natureza, a gente consegue entender as nossas... Nos nossos altos e baixos. É a maré, é o dia e a noite, é o frio e o calor, são as estações do ano. A vida é um pulsar. Aí a gente vê o batimento cardíaco aí da... O pulsar da Terra, aliás, tem, né? O fenômeno Schumann fala sobre isso, né? A gente tem o pulsar também da própria Terra, e que, de alguma forma, nos afeta, né? Nos equilibra, nos regula, né? Então, tudo está em tudo, está tudo ligado. Mas eu ia fazer uma consideração em relação ao que você falou. Está muito na moda agora a gente falar de física quântica, né? De fazer colapso de onda, e a gente fala tanto sobre isso, né? E, dentro dessa casa, a gente pode colocar essa questão de uma forma muito interessante, porque se nós somos energia, espírito, energia e matéria, e se nós vibramos, se nós temos lá a nossa assinatura, o ponto de energia lá está sendo identificado e interpretado, se a gente quer alcançar situações, sentimentos, principalmente situações e sentimentos de um nível mais elevado, vamos supor, metaforicamente, eu estou aqui, né? Eu estou vibrando aqui no medo, na raiva, na vingança, na injustiça, etc. Mas se eu quero alcançar coisas muito maiores, parece que não faz muito maiores em termos de qualidade de sentimento, qualidade de energia. A gente precisa olhar um pouquinho, e olha só o intervalo que tem ainda, quanta coisa eu tenho que percorrer para chegar até lá, né? Mas esse percorrer é um caminhar lento, é um processo, é consciente, e a gente cada vez mais vai se aproximando daquela faixa energética que a gente quer chegar. Então, só isso que nós estamos falando já está de acordo com o que a gente vem estudando, espírito, energia e a matéria. Então, o que você falou, acho que nos ajuda até a introduzir, a começarmos, porque muitas vezes nós queremos estar aqui, na gratidão, na bondade, no amor, que são os sentimentos mais elevados, acabamos de ver na palestra da Leila, muito boa, por sinal, falando dos instintos, dos sentimentos, e o sentimento mais elevado é o amor. Então, nós falamos isso, queremos isso, queremos paz, queremos estar bem, queremos receber o bem, queremos ir, se nós estamos numa faixa tão diferente daquela que a gente pretende alcançar, quem é que faz isso por nós? Quem faz isso por nós? Nós mesmos. Nós mesmos. Ah, mas eu estou na casa espírita, você está na casa espírita justamente para aprender sobre isso, e certamente você tem espíritos benfeitores, procure ajuda, peça, pedis e obterês, se não chegou tão rápido é porque não tem tanta consciência, precisa de esforço, precisa de vontade, precisa de mudança, e a gente sabe que as mudanças são sempre desconfortáveis e difíceis, sempre são, e não é só por falar, isso é até biológico, é biológico, caminhos já percorridos, você tem que diminuir a força desses caminhos e fazer novos caminhos. E esses caminhos percorridos são mente, cérebro e corpo, nossos vícios, nossos hábitos, nossas repetições, e isso está gravado na mente, no cérebro e no comportamento. Se nós queremos mudanças, a gente tem que realmente, deveríamos pensar que os processos de mudança são processos mudando as questões mentais, consciência, tomando consciência, muda o ambiente mental, muda as informações no cérebro e muda o comportamento do corpo. Muitas vezes o nosso corpo está tão acostumado com determinados comportamentos, nosso músculo já responde de forma frequente e do mesmo sempre, com uma certa tensão. Os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos tecidos, as nossas células, sempre estão respondendo àquele mesmo comportamento. Quando a gente começa a fazer um comportamento diferente, o comando é do todo. É do todo. Nós percebemos o nosso comportamento, o nosso estado emocional e vibracional até na qualidade e na tensão muscular, porque reflete. Tranquilidade vai refletir o quê? O músculo com uma determinada qualidade de movimento. A tensão vai refletir o quê? E só para a gente, acho que vale a pena a gente falar de uma coisa que me veio agora na cabeça, de um curso interessante de inteligência espiritual, que diz o seguinte, os nossos movimentos estão tão relacionados ao que pensamos e ao que sentimos e ao que vem do coração, que se nós formos chamar a atenção para essa estrutura que nós temos aqui, estrutura que a gente tem aqui, a mão, que a gente não percebe. Talvez eu vá falar uma coisa para vocês, porque quando eu escutei isso, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Tudo que a mão faz reflete aquilo que está aqui, está aqui e que está aqui. Percebam. Se você vai cumprimentar uma pessoa, a sua mão vai cumprimentar essa pessoa de acordo com o seu sentimento e a sua emoção daquele momento. Se você vai preparar sua comida, se você vai carinhar alguém, se você vai tomar um remédio ou não, se você vai abraçar uma pessoa ou não, o que você vai escrever está relacionado com o que está aqui, aqui e aqui. Vocês percebem que a mão é uma extensão do coração e da mente? Percebam que o que a gente realiza na vida, a gente realiza com as mãos? Olha para a mão de vocês. Olha para a mão de vocês. É espetacular. Quando você coloca o pêndulo e ele tem um movimento. Por que a gente até está falando coisas que não estão exatamente no livro, mas é a prática do que a gente aprende aqui. Se nós estamos falando de espírito, energia e matéria, é a qualidade, a qualidade, a consciência e que vai reproduzir no nosso dia a dia o tudo está em tudo. E só lembrando a questão do espiral, morrendo e nascendo de novo, morrendo, desconstruindo e construindo, desconstruindo e construindo. Vamos lá que a gente já vai aquecendo. Estou até melhorando. Hoje eu comecei meio estranha. Eu comi alguma coisa que não me fez muito bem e a enxaqueca estava berrando. Vem atípico. Já está indo embora. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu que não queria falar de tabela periódica, lá vamos nós mergulhar na tabela periódica. Os anjos existem. Ah, vou contar uma coisa que aconteceu para vocês. Antes de começar, falei os anjos existem e me lembrei. Posso contar uma experiência? Essa semana eu fui botar gasolina. Então, eu conversei com o meu amigo frentista. Essa história é boa. Até botei hoje. Fiz até uma propaganda sobre isso, que eu achei muito interessante. Aí eu cheguei para o frentista, que eu conheço, me vê sempre, só que eu estava naquele dia assim, eu estava elaborando as mil e uma atividades que a gente quer resolver num dia só. acontece com vocês? De vocês terem uma lista de cem coisas para resolver no dia? E a gente acha que vai resolver as cem no mesmo dia? Então, eu entrei no posto cedo, falei, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. O frentista chega e fala, tudo bem, dona Márcia? Como é que vai? A senhora sabia que Jesus foi visitar Lázaro um dia? E foi lá na casa de Lázaro? E ele encontrou Maria e Marta. E ele chegou lá, quis conversar, e Marta estava extremamente irritada. Eu, gente, que história é essa? E aí, ele não foi direto, ele me viu e já lascou Jesus e Lázaro. E ele disse assim, então Jesus chegou lá e contou para Maria, porque Marta não queria saber de Papa, ela estava muito irritada. Chegou e disse para Maria, Maria, basta um por dia. Basta um conflito, um desafio, uma solução por dia. E aí, quando ele falou isso, logo depois ele olhou para mim e disse de novo, e aí, dona Márcia, tudo bem? Cadê aquele sorriso? Não estou vendo sorrir todo dia, a senhora chega aqui sorrindo, cadê aquele sorriso? Eu falei, basta um por dia. Imediatamente ele lá, começou a botar a gasolina e naquele momento, eu tomei consciência de que eu estava carregando mais de 100. E estava uma confusão, porque por mais que a gente estude, a gente entenda, a gente se distrai, a gente entra no fluxo da vida, a gente entra no automático, a gente entra no... Eu falei, gente, olha a minha cara, séria. Eu nem cumprimentei, todos os dias eu falo com esse indivíduo, maravilhoso. E aí, no que ele estava enchendo o carro de gasolina, eu já pensei, nossa, só na primeira avaliação, eu vi que tinham mais de 10 situações, que eu estava, mas ali naquele segundo. Eu falei, nossa senhora. E aí eu falei assim, eu vou escolher um. E eu escolhi. Gente, eu escolhi, mas me deu um alívio. Isso durou menos de cinco minutos, tá? Imagina que eu estou contando uma história. Olha, e aí, quando ele acabou de encher, ele falou, ah, agora sim, já está sorrindo. Eu falei, eu escolhi o desafio do dia. Aí ele falou, tudo bem, ele está escrevendo um livro. E só sobre essas passagens, e o que as passagens de Jesus, isso é muito interessante, gente. Na hora certa, no momento certo, é um anjo, né? Um anjo. E os anjos existem. A gente considera anjo invisível, mas parece para nós, né? E eu fiquei tão feliz com aquilo. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, gente, nada de carregar os cem ou mil desafios por dia, porque não faz sentido. Vamos tomar consciência disso. E o segundo, é que, caramba, se a gente for trazer todos os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, nós nos salvamos, nós nos salvamos, seja o mais simples ou o mais profundo. Me deu até vontade de ler todos os diálogos de novo, todos os discursos de novo, para que a gente possa ter as ferramentas para usar nesses momentos. Só que a gente não tem consciência, pode ter um monte de ferramenta. E quanto mais ferramenta a gente tem, quanto mais inteligência a gente tem, quanto mais estudo a gente tem, quanto mais a gente acha que sabe, fica mais inflexível. A gente vai lendo, ah, já sei disso. Aí a gente vai lendo, ah, já sei disso. Aí a gente vai lendo, isso já é confirmado, né, cientificamente. Ah, já sei disso. Há pessoas, às vezes, que sabem um pouco menos, conseguem praticar muito mais do que já. Então, nós que estamos estudando, estamos aqui intelectualmente evoluindo, né, trazer para a prática, e de vez em quando botar o chinelinho da humildade, né, sei muito, não pratico nada. Meu enjoo foi para onde, hein, gente? Cheguei aqui, enjoo a dona. Então, vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos para a tabela periódica. Você pode colocar para mim, Adolfo, você pode colocar para mim a nossa última aula, que a gente não acabou? Eu acho que foi a aula 7. Se não tiver, não tem problema, a gente vai de livro. Quer que eu veja aqui? Obrigada, tá? Fluido vital na veia. Tchiu. Se não tiver, não tem problema. Você quer que eu envie de novo do meu WhatsApp? Vocês esperam? Rapidinho? Tchiu. 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 Obrigada. 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 Ai, como os cheiros, como os aromas nos fazem bem, né? Antes de entrar na tabela propriamente dita, vamos ler, vamos aquecer um pouquinho? Essa parte do texto eu acho que vai valer a pena. Constituição da matéria, unidades múltiplas. Nós estamos no capítulo 12, na aula passada a gente ficou em 10 e 11. Então, vamos lá. Comecemos, pois, por analisar o fenômeno matéria gama. Lembra do nosso esquema? Alfa, beta, gama, espírito, energia e matéria. Então, ele sugere que a gente comece pela matéria, que é representada aqui pelo gama. Comecemos, pois, por analisar o fenômeno matéria gama, que tomaremos como ponto de partida relativo à voz. Observá-loemos de um ponto de vista estático, matéria, em suas características típicas de determinada individuação da substância, e também de um ponto de vista dinâmico, como o devenir da corrente do transformismo da substância. conhecemos a matéria, conhecemos a substância, sabemos que ela se decompõe e ela é reaproveitada. Que, vindo da fase gama, regresse à fase beta. Então, se ela está na matéria, ela vai regressar à fase energia. Na realidade, os dois aspectos fundem-se, matéria e energia. Toda matéria e energia. E ela pode se apresentar nos seus estados, estados de ser. Lembra disso? Dos capítulos anteriores? O contínuo frêmito de movimento com o qual a substância vibra, leva a individuar-se diversamente. Esse estudo vos mostrará somente aspectos novos do princípio único, novos artigos da mesma lei. Quando ele coloca aqui, o contínuo frêmito de movimento com o qual a substância vibra, leva a individuar-se diversamente. Eu acho que nós vamos pegar essa frase, esse ponto, para explorarmos esse diversamente, que é como entendemos a matéria. Vamos entrar na tabela periódica, ela vai se decompor e vamos ver os elementos. Está indo, gente? Então, está. Sob o ponto de vista estático, que é o que nós conseguimos detectar da matéria, apresenta-se-nos a matéria diversamente individuada, de acordo com a sua construção atômica. Estamos falando, então, a mesma língua. O estudo dessa construção vos revelou, na Terra, a presença de 92 elementos ou corpos simples, que vão do hidrogênio ao urânio. Todo mundo lembra da tabela periódica lá na época que a gente... Quem trabalha ainda com tabela periódica diariamente? Eu não trabalho mais com a tabela. Eu já trabalhei muito com a tabela periódica, mas a gente esquece um pouco. O número aumentou de átomos. Alguém lembra a diferença de átomo para molécula? Então, H2O é uma molécula. E ela é sempre a mesma. A molécula da água, experimentamos aí a formação da molécula da água, repetindo, repetindo, e a molécula da água, como outras moléculas... Como é que é a molécula de glicose? C6H12O6. Como é que é a molécula do ácido sulfúrico? Qual é a molécula... Então, tem moléculas simples e moléculas mais complexas. O hidrogênio é uma molécula ou é um átomo? Um átomo. Então, as moléculas são formadas por átomos. A reunião de átomos vão formar as moléculas. As grandes moléculas vão formar o que nós chamamos de matéria. Se nós cortarmos aqui um pedacinho do nosso tecido, a gente vai encontrar o quê? A unidade menor do visível aqui do nosso... São as células. Se a gente continuar cortando as células, a gente vai encontrar as moléculas. Se a gente continuar cortando as moléculas, a gente vai encontrar os átomos. Se a gente continuar cortando os átomos, quebrando, a gente vai encontrar prótons, nêutrons e elétrons. Se a gente continuar como todo mundo anda fazendo, os aceleradores de partícula e a menor unidade, até há pouco tempo atrás, a gente ficava no prótons, nêutrons e elétrons. Agora, a gente está analisando e explodindo essas partículas muito pequenininhas, como se fosse isso aqui. E aí, quando esse acelerador de partícula faz com que a menor partícula que a gente conhece, bata, colhida e... Então, as pessoas querem saber que partículas são essas. E cada vez mais a gente encontra menos massa. Não tem massa mais. Mas tem efeito. Vocês não veem. Mas tem efeito. Quer ver? Está muito duro. Não tem massa. Gente, olha só que bonitinho, né? A gente está abafando, mas vai ficar... Então, vocês não veem, mas tem efeito. Então, imagina o hálito divino. Vamos humanizar Deus só ludicamente rapidinho, né? Vamos imaginar que o hálito divino não tem matéria. Mas olha tudo que foi formado. Então, a gente está falando de espírito. Essa, o hálito, o espírito, o primordial, né? Que aí, então, compõe a energia, que é a formadora, que atrai e que repele. Olha só, essas são forças, né? São forças. Olha como é que a gente consegue... Essa foi a primeira pergunta que a gente fez quando começou o nosso encontro aqui. Como é que a gente une isso ao que está aqui dentro? Se são forças, nós somos movidos por forças? Claro. Aí eu posso perguntar para você, ou para você, quais são as forças que estão movendo e moldando você? Se for a força do amor, imagina todas as forças que você tem sendo trabalhadas. Então, a gente... Quais são as forças que a gente aprende lá, hein? Forças de Van der Waals, ligação iônica, a gente tem pontes de hidrogênio, a gente tem Van der Waals, lembra? Não tem um negócio desse? A gente não tem várias forças. Então, estão todas lá, formando nossos tecidos, formando as nossas... Você lembra? A molécula do DNA. Vocês lembram quanto tracinho tem? C ligando com G, CT, CG. E a molécula toda... Imagina se você mexe nessa estrutura, nas suas forças, como é que a molécula do DNA não fica? Como é que não tem relação com o todo e o que tem dentro de você? Até na sua expressão física... Eu cheguei aqui e estava quase indo embora. Até a expressão física da gente fica diferente. Olha o peso. Olha o peso de alguma coisa desagradável. O rosto fica diferente, o músculo fica diferente, o olhar fica diferente. São forças. Você consegue pegar isso de mim? Você consegue pegar? Deixa eu tirar isso de você. Bom, estou falando materialmente falando. Então, como é que não tem relação com o que está no todo e o que está dentro de nós? Se nós somos formados por moléculas, por átomos e partículas subatômicas, próton, neutro e elétrico, que o menorzinho são os quarks. E os quarks também têm suas propriedades, que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo é energia. Então, quando a gente quebra a matéria, vai se transformar só nas forças. Então, vamos lá. Sob o ponto... 92 elementos ou corpos simples que vão do hidrogênio ao urânio. São indivíduos químicos. Que bonito chamar de indivíduo, não é? Porque é um elemento, não é? É um elemento. São indivíduos químicos indecompostos em simples unidade atômica que formam toda a vossa matéria, reagrupando-se nas unidades moleculares organismos ainda mais complexos, produzidos pela fusão de vários sistemas atômicos. Por exemplo, o sistema atômico H, na unidade molecular H2O. O sistema atômico H, átomo de hidrogênio, formando a molécula de H2O. Organizando-se, afinal, naquelas coletividades moleculares, verdadeiras sociedades de moléculas que são os cristais. Olha que legal. Me acompanha aqui uma coisa tão simples. A molécula de água é H2O, não é? Se eu colocar mais um oxigênio, o H2O2, vai virar o quê? Água oxigenada. Muda ou não muda a propriedade? Muda cheiro? Muda textura? Muda cor? Muda... Só porque você botou... Imagina a diversidade de moléculas que a gente não tem quando a gente vai fazendo os joguinhos. Tira daqui e coloca ali. Ácido sulfúrico que você... Bom, eu não vou entrar em detalhes porque as fórmulas explicam melhor. Mas a água é mais fácil. Então, olha que beleza. E os cristais que foram formados? A gente sempre fala do hidroxapatita, né? Que está na natureza e também está no nosso corpo. Como é que pode? Forma os nossos ossos. Que loucura, né? Isso é bonito demais. Então, organizando-se, afinal, naquelas coletividades moleculares, verdadeiras sociedades de moléculas. Estes, embora reduzidos a massas de indivíduos cristalinos informes, como vos parece, nas estratificações geológicas ou nas rochas clásticas ou fragmentárias, conservam sempre a íntima orientação molecular e constituem a estrutura de vosso planeta e dos planetas do sistema solar? Caramba! Olha aí, mais uma resposta para a nossa pergunta. Tem alguma relação com todo, com o universo, com a formação dos ácidos, das moléculas, com a formação dos cristais? O reino mineral veio quando? Se não tivesse reino mineral, como é que a gente estaria aqui? Isso já é falado em muitas palestras, né? Qual é a primeira experiência de amor que nós tivemos que a gente pode, a partir dos reinos? Quando o NaCl, Na é sódio, né? Na mais, o Na está sempre doando elétron, lembra disso? E o Cl menos, é um íon, né? Ele está recebendo. Como é que o Na mais se junta ao Cl menos? Eles paqueram, né? Primeira experiência de amor. E vamos trocar elétrons? Né? Primeira experiência amorosa que tem. Vamos compartilhar, não é nem trocar, né? Vamos compartilhar elétrons. Ó, vou dar a mão para você. E essa experiência foi sendo repetida, repetida, repetida. Então, de mãozinha dada até hoje. Foi aprendizado. Se não tivesse dado certo, não. Não ia continuar. Por isso que o sal é sempre sal, a água é sempre água. Olha que maravilha. Repetições, repetições, repetições. Você não pega uma água, a não ser que você contamine, mas a molécula da água continua sendo a molécula da água. Quanto aprendizado, quanto tempo de aprendizado para a gente chegar nas repetições. Os cristais não são sempre iguais? Ah, eu vou comprar uma pedra tal. Você está sempre com a mesma estrutura. Não muda. Isso é bacana, né? Isso está dentro da gente também. Olha a gente aproximando aí o todo do nosso... da nossa pequenez, né? É um crescendo no organizar-se em unidades coletivas cada vez mais vastas, semelhante ao de vossa consciência individual, que se coordena na mais vasta consciência coletiva nacional e depois na mundial. Como é que a gente pode falar sobre isso? Isso são consciências, né? São elementos, são consciências em diferentes níveis e estágios de evolução. O Clóvis sempre traz isso para a gente, né? São elementos, são consciências, são ezinhos, né? Cada um com o seu nível, o seu estágio de evolução. Todos evoluindo. Então, tirei desse site aqui toda a matéria, respeitando aí a beleza da organização que fizeram. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Clóvis vive falando... Por isso que eu trouxe, porque o Clóvis fala sempre do nosso conhecimento da tabela bariônica, né? E a gente vai entender por que é bariônica, barion. De onde é que vem esse barion? Vocês entendiam quando ele falava bariônica? Mais ou menos, né? Então, agora a gente vai entender e a gente vai... Quando chegamos nesse ponto, eu falei, está na hora de trazer a bariônica para cá. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, número de prótons. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais, como está escrito no livro, e 26 artificiais. Atualizando o chip aí do que nós aprendemos, né? Nós temos na tabela compostos artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Então, este é a tabela, e essa tabela é conhecida como tabela bariônica, e a gente já vai ver por quê. Alguma dúvida aqui? Eu acho que também não precisa... Podemos passar? Começaram a perguntar muito. Eu não me lembro de muita coisa daqui, não. Tinha tanta prova disso que a gente fazia, né? A gente tinha que decorar com consulta ou sem consulta. Hoje em dia, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, você não precisa nem estudar. Vem tudo lá. E aí eu coloquei, o que é matéria bariônica? Matéria bariônica é aquela que contém bariões em sua composição. Mas, Marcia, você falou de próton, nêutron e elétron. Você não falou de bariões. Os bariões são unidades menores. Átomos contém dois tipos de bariões. Então, um átomo daquela tabela, eles têm dois tipos de bariões. Prótons e os nêutrons. Então, a matéria formada por átomos é matéria bariônica. De novo, o átomo contém dois tipos de bariões. Prótons e nêutrons. Então, a matéria formada por átomos é matéria bariônica. E aqui a gente tem prótons e nêutrons. Vocês lembram da estrutura do átomo? Não ficava aqui que fica em volta assim, girando? É o elétron, né? E no núcleo ficam os prótons e nêutrons. E aí o Clóber sempre traz o espaço que tem, né? Ou seja, o espaço vazio que tem entre os prótons, nêutrons e elétrons, né? A próxima aula, ele dá uma carimbada nessas questões. Prótons e nêutrons são partículas classificadas como bárions. Bárion é o tipo de partícula formada por três partículas indivisíveis, os quarks. Nós falamos bastante de quarks aqui. Então, é uma unidade menor ainda do que prótons e nêutrons. Por exemplo, o próton é formado por dois quarks up e um quark down. O próton, dois quarks up e um quark down. E aí existe uma ligação energética formando, então, o próton. Já o nêutron é um par de quarks down com um quark up. Não é para a gente confundir. É só para a gente lembrar que tem partículas subatômicas. A gente aprendeu até o próton, o nêutron e elétron. Então, tem partículas subatômicas e elas são características de... São conhecidas como partículas, elementos bariônicos. Além dos prótons e nêutrons, há outros tipos de bárions formados por outros tipos de quarks, mas essas partículas só podem existir durante períodos muito inferiores a décimos de bilionésimos de segundo. Eles não se perpetuam, se formam e se degradam. Ajudou em alguma coisa? O que a gente vem aprendendo há dois anos, quando a gente fez o primeiro livro, do Átomo ao Anjo, depois a gente estuda Jorge e Andréa, do outro lado da matéria, que a gente está sempre tocando nesse mesmo ponto. Do invisível até nós e para onde nós estamos caminhando. Então, isso explica, de alguma forma, as nossas porções invisíveis, energéticas, formando a nossa matéria e para onde nós estamos caminhando. Imaginar que o mundo que nós enxergamos é formado por essas partículas. Isso não é incrível? Isso não é incrível você imaginar que aqui... Opa! Não é incrível você imaginar que aqui, se você quebrar, 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 quebrar... Então, um dia a gente fala sobre isso, que a quântica traz para a gente. É uma ilusão, que na realidade aqui a gente tem as partículas vibrando numa frequência tão intensa que acaba agregando, unindo, e a gente enxerga isso aqui como... Não, não acredito, não. Não tem nada vibrando aqui, não. Nossos corpos também. Tudo é energia. E é por... Opa! Vamos continuar no livro, então? Ah, já sei por que eu parei aqui, porque quando eu montei isso aqui, eu fui danadinha. Eu falei, agora o Clóvis vai falar. Só que o Clóvis não está aí. Eu ia passar a bola para ele, né? Para dividir, né? E aí, vamos lá. Vamos ver qual é a página disso? Está indo, gente? Está fluindo? Então, o que o Clóvis sempre traz para a gente? Está fora da tabela bariônica. Está fora da tabela bariônica. Aí a gente fica, caramba, tabela bariônica, tabela periódica, cada átomo é constituído por próton, géltrons e elétrons, e cada próton e nêutron tem sua constituição a partir dos bárions, que são os quarks, que tem o up, tem o down, e você imagina lá aquela estruturazinha concentrando energia. Então, tudo que está fora disso, a gente não conhece. E isso é a mínima, eu não sei o percentual exato, mas é a mínima, é tão mínimo diante do todo que a gente não conhece, não é? Porque quando se procura esse material em determinados locais da nossa galáxia, do nosso universo, não se acha. Tem outros elementos. E que outros elementos são esses? Aos poucos, a gente vai aumentando a nossa capacidade tecnológica e talvez espiritual e até de consciência, e detectando, então, esses elementos que... Eles devem estar... certamente eles nos compõem. Né? O nosso perispírito é feito de quê? Matéria bariônica? Não é. Olha que pergunta difícil que ela me fez. Olha aí, cadê o Duda para procurar isso na... É. Eu também pensei nisso e não procurei. Vamos procurar. Mas certamente são... Ele não menciona, né? São. Não sei qual é... A gente pode até procurar. Querem procurar? O Duda não está aí, né? O Duda também não veio na aula passada, né? A próxima aula, a primeira pergunta que você vai me fazer é essa. Eles são primos dos quarks. Primeiro foram os bósons, né? De Higgs. Depois, Higgs descobriu na hora da aceleração de partículas. Aí chamaram de partículas de Deus. Lembra disso? Saiu até no jornal. São as menores. E aí depois vieram os quarks. Eu acho que essa é a... Ih, a gente vai viajar. E de luz, né? Luz. Então, deixa eu ver só que a gente está no 12, né? Vamos aqui mais para o final, porque a gente já explorou. Posso ler? A gente... Vamos acompanhar? Aí a gente tira as dúvidas, se tivermos, tá? Procedendo no sentido inverso, o átomo é uma coletividade decomponível de unidades menores. Acabamos de ver. O átomo é composto de um ou mais elétrons... Ih, será que a gente vai encontrar a resposta aqui agora? De um ou mais elétrons que giram em redor de um núcleo central. E o que individua, individua, tá certo isso, gente? Eu diria individualiza, né? O que individualiza o átomo e o distingue é justamente o número desses elétrons que giram em torno do núcleo. Tem, diz assim, 92 espécies de átomos, desde o hidrogênio, que é o mais simples, composto de um núcleo e de um elétron que gira em torno dele. Ao hélio, então, é porque a tabela foi atualizada, né? O urânio vem agora, era do hidrogênio ao hélio, que o segue composto de um núcleo e de dois elétrons, ao lítio com três e assim por diante. Opa! Eu fiz a interpretação errada. Conforme vai aumentando o número de elétrons, vai mudando a sua classificação e o seu nome, até chegar no urânio. Sobre essa base, construiremos uma série estequiogenética. Foi o que a Vanessa perguntou lá no grupo. O que era estequiogenética? Exatamente o que a gente está tratando aqui. Tocamos deste logo... Tocamos deste logo... Aqui está deste com T. É desde, né? Aqui está com T. Tocamos desde logo em novo aspecto ou artigo da lei, o das unidades múltiplas ou coletivas. Então, não há apenas ordem, mas unidade de princípio na lei. O que vocês entendem? Eu fiz uma... É quase óbvio, mas acho interessante a gente falar. Existe organização? Existe. Existe... Qual é a palavra que ele usa? Existe unidades múltiplas, existe ordem, mas existe a unidade de princípio na lei, como também individuação constante, segundo os tipos bem definidos em cada manifestação da lei. É tendência constante a proporção que a diferenciação multiplica os tipos e seu reagrupamento em unidades mais vastas que constroem a unidade fragmentada no particular. Isso me lembra... Quantos números a gente tem? 0 a 9. E as combinações que a gente faz dos números de telefone? A gente não coloca o 0 com 1, 0 com 12, 0 com 13, 0 com 4, 0 com 5. Então, a gente tem progressões aí, né? da união e a combinação desses números. O mesmo acontece com a nossa tabela periódica. A gente vai reunindo, agrupando, mudando um elemento ou mais elementos e a gente vai formando a diversidade das moléculas. Moléculas. Unidades mais vastas, porque a gente pode ter... A gente vai fazendo... Quando a gente olha para nós, a gente vê, nossa, olha a diversidade de moléculas que a gente tem. Moléculas grandes, moléculas pequenas. Uma molécula formada por vários átomos, formadas por energia, né? O impulso centrifugou para fora. Equilibra-se, pois, invertendo-se em tendência cetrípeta, em função do movimento dos átomos, né? Na dispersão e concentração, no multiplicar-se, dividindo-se, e no reagrupar-se, reunindo-se, a substância reencontra-se sempre completa em si mesma. A imensa respiração do ômega, o que a gente viu que era a respiração do ômega? Construir e desconstruir. Construir e desconstruir, não era? Imensa respiração do ômega, considerando o ciclo ou aquela reta, né? Então, é alfa, beta, gama, beta, alfa, beta, gama, e o ômega no meio. Então, a gente tem os ciclos de construção e reconstrução. Opa, onde é que eu estou? Me perdi. A imensa respiração de ômega é também completa em si mesma, voltando sobre si. Assim, o universo completa seu próprio processo de autocriação. Diz-se que os elétrons giram em torno do núcleo. Ora, nem mesmo o núcleo é o último termo, e em breve aprendereis a decompô-lo, que é o que estamos fazendo agora, depois de quantos anos tem? Depois de 60, quantos anos? 80 anos, aproximadamente. A gente está chegando onde ele está dizendo que estamos no caminho, né? Porém, por mais que procureis o último termo, jamais o encontrareis, porque ele não existe. Márcia, a gente está aqui estudando o tempo todo, a gente está aqui estudando para você dizer que ele não existe, a gente vai chegar onde? Não é? Se a gente entendesse e conhece... Vocês estão acompanhando? Né? Então, procura. Pode procurar. Quebra, 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 quebra. Vai no quarks, vai no bóson, vai no... Não vai encontrar. Porque se a gente encontrasse, a gente encontraria a mente de Deus. Se a gente conhece a mente de Deus, como é que a gente vive? Igual a Deus. Seremos todos como Criador. E na escala evolutiva, vós sois deuses, mas... Que deuses serem? Que somos esses deuses? Que deuses? Porque, imagina, a gente está estudando, estudando, estudando para ouvir dele, para ler, porque a gente não vai encontrar nada. Mas a gente quer encontrar que nada é esse. Não é assim? Faz sentido? A gente quer... A ciência... Lembra, ele começa o livro falando sobre isso. Não vai só na ciência, não. Vai na ciência e na intuição. É por aí. Não é? É o nada que forma tudo. Nesta pesquisa dirigida para o âmago da matéria, acompanhais o caminho descendente que ômega percorreu, de alfa, beta, gama. E tereis de encontrar beta, isto é, a energia da qual nasceu a matéria e a qual veremos regressar em seu caminho ascensional que reconduz a beta. Gente, olha só o que a gente vai fazer na próxima aula. Nascimento e morte da matéria. Concentração dinâmica e desagregação atômica. Nossa, parece que nós viramos físicos, né? Viramos espíritas físicos. Estamos especialistas na física. E, na realidade, eu até pensei que fosse mais difícil quando o Clóvis apresentou a proposta do livro, né? Porque a gente lê e fala, meu Deus! Começa a ver muita fórmula, né? E não é. Devagarzinho, a gente vai entendendo o que Pietro Baldi quis dizer, e ele eventualmente repete para assimilação, ele não dá saltos e a gente se perde, né? Então, tem uma didática bacana. e não foge, não foge do que a gente pode alcançar. Não faria sentido também ele fazer um livro só de física inalcançável, né? Inatingível. A gente consegue alcançar na nossa... Nós não nos sentimos perdidos no raciocínio dele. Não é? Não é isso? E que legal! Agora a gente vai chegar num ponto que eu vou deixar para a próxima aula, que a gente vai falar sobre nascimento e morte da matéria. Posso aquecer só com o primeiro parágrafo, porque a gente tem cinco minutos? Para quem não queria continuar, hein? Aprofundemos, pois, o problema do nascimento e da morte da matéria. E depois, entre esses dois extremos, o da evolução de suas individuações. Isto é, o de sua vida. É da sua, tá? O que ele está falando. Da sua vida. Pode definir-se a matéria como uma forma de energia. Aqui, gente. Isso é um modo de ser da substância. Gente, isso é um modo de ser. Esse é um outro modo de ser. Esse aqui é um outro modo de ser. Rígido. O outro é plástico. O outro é invisível. Os gases. É um modo de ser da substância. Que nasce da energia por condensação ou concentração. Acabamos de falar sobre isso aqui. Concentração. E que regressa à energia por desagregação. Após haver percorrido uma série evolutiva de formas cada vez mais complexas e diferenciadas. Que reencontram a unidade em reagrupamentos coletivos. Se reencontra a unidade, é porque chega... Eu vou usar uma expressão... Talvez não tão correta, mas é como se fosse o ponto zero. Que a gente está querendo descobrir, né? É como se fosse o início de tudo. Eu estou falando ponto zero, mas o Clóvis ia puxar a minha orelha. Porque não existe ponto zero. A gente é que fica querendo entender onde é que tudo começou. Onde é que está o ponto zero. Mas se as pessoas cientistas estão buscando de onde veio tudo, então eles estão procurando de alguma forma o ponto zero. Se a gente associar isso a questões espirituais, aí a gente já começa a pensar diferente. E talvez a gente nunca encontre, porque é um ciclo e não existe o início, não existe o ponto zero. Vamos ver como é que o autor vai caminhar essa questão. Não vai pela minha... Estou pensando. O instrutor pode viajar. A mente da gente é uma Netflix, né? Então, vamos deixar o físico do grupo chegar. Vamos para o último parágrafo mesmo. A matéria nasce, vive e morre, para renascer, reviver e tornar a morrer, tal como o homem, eternamente, descendo de beta, que é a energia, a gama, que é a matéria, e voltando a beta, que é a energia, quando o vórtice interior, por ter atingido o máximo de condensação dinâmica, não mais pode suportá-la e se quebra. Assistimos, então, ao fenômeno da desagregação da matéria, a que chamais radioatividade, própria dos corpos velhos, com peso atômico maior, seu máximo de condensação. Assim, o átomo representa uma quantidade enorme, uma mina de energia condensada, que podereis libertar, perturbando o equilíbrio interno do sistema, núcleo eletrônico do átomo. Gente, qual é a força do hidrogênio? Bomba atômica. Vocês viram o Oppenheim? É um filme interessante, é longo, mas vale a pena ver. Então, eles ficam lá estudando, o Einstein aparece nesse filme, aparece o Oppenheim estudando a física, descobrindo as partículas, e toda a história que tem em torno disso. Um átomo. Olha a energia que tem esse átomo. Quando ele... Foi a bomba de hidrogênio? Olha a destruição de uma bomba de hidrogênio. Um átomo. A gente está falando de energia. Imagina... É muito... A gente, quando estuda, na faculdade, na escola, a gente estuda para passar de ano, não é? A gente não traz o que está no livro para o nosso dia a dia. Eu não trazia. Eu só queria decorar e passar de ano. Entender, eventualmente, quando me interessava. Mas agora a gente estuda com uma outra perspectiva, né? De... De entender. A gente estuda agora com outro tipo de... É que tem prazer, né? Não é para passar de ano. É para subir o degrau na evolução, né? É para entender como é que você funciona e como é que o mundo funciona. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, sobre a decomposição. Tá bom? Então, quem é que quer fazer a oração final? Venha, você. Venha, venha. É, você que me deu meus aromas maravilhosos, me deu maior força lembrar. Eu comi algo que não me fez bem, mas agora, milagrosamente, eu estou ótima. Não, não estou sentindo mais nada. Com certeza. Com certeza. O rapaz do posto já falou, né? Meu amigo frentista disse tudo. Amado pai, mestre Jesus, mestres, anjos, guardiões, e nós estamos aqui com muita gratidão em nosso coração pelos momentos compartilhados em busca do conhecimento, da elevação da nossa consciência. A fim de que a nossa luz se expanda e consigamos compartilhar cada vez mais com amor, paz e consciência. gratidão, 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 gratidão. Obrigada. Foi lindo. Gente, até quinta-feira que vem. Novos... Melhores? É, eu melhorei muito mesmo. Foi a aguinha que eu bebi. Aromaterapia e... Joana e Sheila, senhor Francisco, chamei todo mundo. Tchau, gente. Um beijo para todos.